Agendar um e-mail para ser enviado pelo Lead Lovers, tá? Lead Lovers. É bem tranquilo e vamos lá fazer essa tarefa agora. Acesse a tua conta do Lead Lovers e vem nessa opção de máquinas, essa segunda opção aqui no meu lateral esquerdo. E dentro de máquina você vai ter os funis, né? Aliás, você tem várias coisinhas. Você tem o dashboard geral, aqui que são os funis, né? Ou sequência, broadcast, página, lead, formulário e por aí vai. Então você vem aqui nessa opção de sequência. Então, clica com essa sequência e vai direto para o funil de e-mails. Aqui, por exemplo, tá rolando essa semana um lançamento de um curso e aqui todos os e-mails que já foram enviados, tá? Hoje, hoje é dia 15. Então hoje, peraí, deixa eu só achar o e-mail do dia 15 aqui. 12, 13, 14, é o próximo. Então é o e-mail aqui, ó, 24, tá? É o do nível 24. Lembra que os e-mails no Lead Lovers, eles têm níveis, tá? Nível 1, 2, 3, 4 e por aí vai. É a ordem, né? Então esse aqui é o do dia 15 hoje. Hoje, observa que ele não foi enviado ainda, ó, tá aqui, ó, zero envios. Por quê? São 8 e 49 agora, tá? E esse e-mail, salvo engano, foi agendado para 9 horas. Esse aqui é o do dia 16. Então vamos lá. Eu vou só abrir aqui é para confirmar, ó, do dia, é o nível 24. Eu vou abrir, avançar e vem no campo datas aqui, ó. Deixa ele carregar. E você vai ver que fatalmente vai ter ali, é, a partir de 9 horas. Vamos lá, datas, exato, ó. Ele vai ser enviado entre 9 e 6. Aqui eu vou até ter que fazer uma alteração, porque eu vou agendar uma agora para ser enviado entre 5 e 6. Então aqui eu vou puxar 2 horas para antes, tá? Vou botar 16 aqui, ó. Salvar e salvar. Beleza, maravilha. Então esse foi o nível 24. Esse aqui, ó. Então ele vai ser enviado daqui a pouquinho. Daqui a exatamente 10 minutos ele começa a ser enviado. Como eu disse que é de 9 até as 16 agora, o Lead Lovers vai diluir o envio nesse intervalo de timing, de tempo. Agora vamos lá. Eu quero pegar esse e-mail 24 aqui, que é no dia 15. Eu, eu poderia clicar aqui para adicionar um e-mail, posso duplicar esse, posso ir lá no final e clicar no maisinho, tá? Não vai fazer diferença nenhuma não. Por praticidade, eu vou duplicar esse 24 aqui. Mas, enfim, qualquer uma das três opções iria dar certo, porque eu vou depois alterar a data que esse e-mail vai ser enviado. Chega aqui então, ferramentas, eu vou em duplicar, pede uma confirmação, sim. E vou duplicar para a mesma máquina e para o mesmo funil. Cuidado para não duplicar para o funil errado, tá? Se tiver marra de funil, cuidado para não duplicar para o funil errado. Dupliquei. Ok. Lembra que todo o e-mail duplicado ele vai, em vez de regra, ficar inativo. Rola para o final, ele vai estar lá, tá aqui, ó. Tá bom? Então, agora eu tenho que fazer algumas alterações. Primeiro, eu tenho que dizer que ele vai ser o nível 25, não é isso? Vamos lá, eu vou pegar ele aqui, ó. Só clicar e arrastar, ó. Clicou antes do 26. Pronto. E ele fala, ó. Peraí, peraí, peraí. Tá dizendo que tem que desativar. Nossa, ainda bem que eu fiz isso antes das 9 horas, hein. Lembrei de uma coisa, quando você move um funil, um e-mail dentro de um funil, ele pede para você desabilitar. Beleza, eu vou dar um sim. Ele vai desabilitar todos os e-mails. E aí eu vou ter que habilitar rapidinho, porque senão o e-mail de 9 horas não vai ser enviado. Prontinho. Prontinho. Aí, ó. Agora tem que ter cuidado. Ó. Ele desabilitou todos os outros e-mails, ó. Inclusive os da frente. O 25 agora, ele... Peraí. Ele dobrou. Ele dobrou. Só que eu vou ter que, primeiro, vamos logo ativar tudinho. Pronto. Voltou ao normal, tá? Então tá tudo habilitado certinho. Agora tem que voltar. Esse aqui, ó. Zero envios. Esse aqui vai ser enviado hoje. 15 de nove. A partir de nove, né. Cara, eu acho que eu sem querer coloquei... Nossa, eu coloquei no... No nível errado. Era após o 25. Jesus, amado. Vamos lá. Clique e arrasto pra cá. Mais uma vez, ó. Nossa, que chato isso, hein. Bom. Ó, seus do ofício. Faz parte. Então, desativa. E imediatamente eu vou habilitar todos os e-mails. Beleza. Foi habilitado com sucesso. E aí, após isso, eu vou mais uma vez lá. Todo cuidado do mundo é pouco aqui pra não errar. Se você errar uma sequência de e-mail, nossa, dá uma tabela desgramada pra corrigir isso aí. Agora, certinho, ó. Esse aqui é dia 15. Esse aqui também é dia 15. Então, esse foi o duplicado que eu preciso agora alterar ele. Alterar a data. Alterar a hora e alterar o conteúdo. Vamos lá. Só abrir ele. O e-mail tá aqui, ó. Esse aqui foi um pedido enviado agora. Então, tá aqui a data dele. Tá aqui o título e tá... O título e a hora tá aqui. Quando fala as 5 horas, deixa eu só te dar aqui um parecer. Não tem como eu setar uma hora exata pro e-mail ser enviado, tá? No Lead Lovers, não. Porque ele pede o intervalo mínimo de uma hora entre a data de início e término do envio. Mas, via de regra, eu percebo que o Lead Lovers... Assim, se você bota entre 9 e 10, ele vai preferencialmente enviar tudo ali, ó. Às 9. Se você bota entre 11 e meio-dia, ele vai preferencialmente enviar tudo ali, ó. Às 11 horas. Então, esse aqui eu vou agendar pra entre 15 e 18. Porque eu sei que ele vai enviar a maioria ali por volta das 5 horas. Das 17 horas. Então, vamos lá. Ó, só pegar isso aqui. Vou copiar. Então, eu vou agendar esse e-mail. Volto lá pra sequência. Venho aqui. Não vou apagar aquela primeira linha, não. Porque tem uma tag penome aqui, tá? Que vai chamar o primeiro nome do Lead. Exemplo. Olá, Raquel. Tudo bem? Olá, Mário. Olá, Joaquim. Olá, Antônio. Olá, Maria. E por aí vai. Eu só acertar também. Vou dar um control aqui, ó. Eu vou acertar o ponto da letra. 12. E prontinho. Essa parte de baixo aqui, faça a sua inscrição agora. É o mesmo. Tá. Show de bola. Então, daqui pra baixo não vai mudar nada, tá? Aqui é igual. Aqui é igual. Inclusive o link. Confere o link também, ó. Tá? Ver se tá o link certinho pra não enviar. Cara, esse aqui é e-mail enviado pra centenas, milhares de pessoas. Então, se você cometer erro, você vai ter que enviar um e-mail de errata. E, assim, dá um certo trabalho, tá? É chato. É chato isso. Então, faça o cuidado pra não fazer besteira aí. Eu vou só fazer aqui alguns ajustes de legibilidade, tá? Vou deixar um pouquinho mais curto aqui, por causa de quem vem celular e tal. Deixa eu só dar aqui uns... Pronto. Só uns pequenos ajustes aí. Então, vamos lá. Aperta o link abaixo. Vai ter que ser assim. Mais pertinho, né? Vou dar um ctrl-b aqui. Ajude seu filho, transforme sua família. Vou dar um ctrl-b aqui também. E vou até dar um detalhe nessa... Só uma questão de formatação. Prontinho. Beleza, maravilha. Então, já acertei. Eram três coisas que eu tinha que acertar. Primeiro, o conteúdo. Segundo, o título. E por último, vai ser a data. Avança aqui. O título... Tá aqui, ó. Cadê? Aliás, eu acho que é o mesmo título, né? Não, né? Não. É diferente. Então, colo o título. E a última coisa é data. Ele vai ser enviado entre... Lembra? Cinco e dezoito horas. Acabou. Não mexo mais em nada. Aliás, ó. Configurações aqui. Eu já vou logo ativar esse... Ah, já tá ativo. Salvou. Salvar assim mesmo. É porque ele reconhece algumas palavras ali que são... É... Assim, pode ser potencialmente reconhecido como spam, tá? Isso o DigiNoblez faz. Então, conferindo. Dia 15 tem dois e-mails. Esse aqui que vai ser enviado... Nossa, já já. Daqui a dois minutinhos, ó. Oito e 58. Ainda bem que eu fiz isso agora. Em cima da bucha, viu? Então, esse aqui já vai ser enviado. Esse aqui vai ser enviado na... Cara, eu vou conferir mais uma vez, cara. Sou chato com isso. E tem que ser. Porque, repito. Um erro em vídeo e-mail, puta, velho. Dá uma trabalheira desgramada. Em título... Certinho. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Que é o Lead Scoring. Eu não fiz ainda. Vou te mostrar uma coisinha. Eu vou aproveitar e te dar um bônus nesse vídeo aqui. Percebe que todos os e-mails tem esse... Parece um cacto, né? Tá azul, né? Aceso. Azul, aceso. Azul, aceso. Azul, aceso. E esse aqui não tá. Por quê? Porque eu não ativei ainda. Esse aqui é o que eu chamo... É o que o LL chama de Lead Scoring. Você vai dando uma... Uma... Pontuação... Pra... Pro... 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 Pro lead, né? Quer dizer, na verdade, isso aqui é um gatilho. E dentro disso aqui que vai ter o... O... Lead Scoring. Tá aqui, ó. Eu dou... Nesse caso aqui eu vou dar 20 pontos. Por quê? Já é um e-mail pra compra. E eu tô falando o seguinte. Se a pessoa... Clicar no link lá, eu quero que ela receba 20 pontos. Tá? Eu tô bonificando pessoas que abrem e ou clicam nos meus e-mails, tá bom? De tal forma que no fim de um funil, eu vou ter um conjunto de pessoas com pontuações diferentes. Quem tem mais ponta é porque interagiu mais comigo. E como é que eu sei que mais interagiu comigo? Porque... Por causa da pontuação. Se eu dou pontuação pra quem abre e pra quem clica, quem não abre e não clica, não vai ter ponto. Então, basicamente, é uma questão de pontuar pra você ter, no fim das contas, pessoas com menos pontos e com mais pontos. A com mais pontos, naturalmente, vai ser a mais quente aí. Aqui eu vou botar... É o seguinte. Eu vou botar duas tags, tá? Eu vou botar essa tag aqui pra marcar que ela participou do desafio. E aqui, inscrições abertas. Porque ela já recebeu um e-mail avisando que a inscrição tá aberta. Só isso. Então, eu fiz duas alterações aqui. Apliquei duas tags e dei uma pontuação. Um lead score de 20 pontos. Salvou. Ok. E ponto final. Voilá. Vamos lá. Então, é o 24 e o 25. Ó. Bateu 9 horas em ponto agora. Ó. 9 e 26 segundos. Cara, eu vou tirar aqui uma dúvida. Eu vou atualizar. Aqui ele tá com zero ainda, né? Com zero envios. Eu vou atualizar e vamos ver se, por acaso, o Lead Lovers já enviou isso aí. É o e-mail de nível 24 do funil de lançamento. Vamos lá. 22 e 24. Ó. Por enquanto, não. Tá? Mas ele vai enviar já já. Daqui a pouquinho já tá indo pro... Já tá em fila de envio. Tá bom? É isso então. Resumindo esse vídeo. Eu te ensinei como é que você agenda o e-mail no Lead Lovers dentro de um funil. Funil, dupliquei e-mail. Assim, fizemos quase de tudo aqui em sequência do e-mail, né? Agendou, duplicou, aplicou o gatilho de clique. Enfim, ficou uma coisa bem completa aqui. E só pra lembrar, quando você duplica um e-mail que não seja o último do funil, tá? Quando ele é o penúltimo, antepenúltimo ou daí pra trás, o Lead Lovers, assim, não sei explicar por que que isso acontece, mas ele pede pra que você desative todos os e-mails. Pode fazer de boa, mas logo em seguida você vai lá e ativa de novo, tá? Que é esse botão aqui, ó. Ativar, habilitar todos os e-mails desse funil. Todas as mensagens desse funil. Aqui você desabilita e aqui você habilita. Desativa, ativa, desativa, ativa. Show? Então, é esse então, e se por acaso você ainda não usa nenhuma ferramenta de automação de e-mail marketing, tá? Eu uso o Lead Lovers, é uma ferramenta, ela custa aí a partir de 184 reais mensal pra 5 mil e-mails na base, né? 5 mil leads. E tá aqui, ó. Se você precisar da ferramenta, é só vir no meu site aqui e clica aqui em Lead Lovers. Eu vou até botar esse link aqui abaixo do vídeo, no campo de descrição, tá bom? Então, é só você clicar aqui, você vai ter acesso, você vai conhecer o que é o Lead Lovers. E também tem uma consultoria em Lead Lovers. Ou seja, você tem o LL, você tem Lead Lovers, mas tá assim, mega agarrado, sem saber em como agir aqui dentro, né? E como criar uma sequência de e-mail, em como enviar um broadcast, em como criar páginas, em qual página criar, se é captura, se é venda, se é de abinário, enfim, não sabe criar um formulário, um pop-up, não sabe gerenciar lead, enfim, não sabe fazer configurações gerais da máquina. Então, você precisa, fatalmente, de uma consultoria em Lead Lovers. Se você precisar, mole também, vem aqui no meu site, menu consultorias e Lead Lovers, automação de marketing digital. É essa consultoria aí que você vai precisar. Joia? Bom, agora sim, paz e luz, te vejo no próximo vídeo e dá uma força pro canal, dá um joinha nesse vídeo aí e se inscreve pra receber os próximos vídeos. Abraço, te vejo lá.